Podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira e investimentos do MPF. Olá, sejam bem-vindos à segunda temporada do podcast de educação financeira do MPF Finanças de Ponta a Ponta. Meu nome é Thalita Tain, sou educadora financeira e servidora pública da PGR. Estamos aqui com a missão de levarmos esse conteúdo de grande valor aos servidores e cidadãos brasileiros para aprendermos a cuidar do nosso dinheiro, estar no controle dele e fazermos com que ele trabalhe por nós para alcançarmos os nossos sonhos. Inclusive, quero saber a sua opinião. Você ainda acha que educação financeira tem relação apenas com dinheiro? Pois vem enfatizar que não é só sobre dinheiro. Ele é só uma ferramenta, tem relação, na verdade, com a sua vida, realizar sonhos, sua qualidade de vida. É uma questão de realizar melhores escolhas, como Serbasi fala. O dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, mas afeta tudo o que é importante para nós. Não é só sobre números, é sobre a vida. Robert Kiyosaki Vamos lá, servidor, ao primeiro tema dessa sequência de podcast sobre a sua vida, isto é, sobre educação financeira. O primeiro tema é os principais erros no cuidado do seu dinheiro. Nos podcasts anteriores, lá em 2021, vimos muito sobre a importância de estarmos no controle do dinheiro, conhecermos as principais causas de dívidas, conhecemos também estratégias de como controlar essas dívidas, evitar algumas armadilhas. E agora vamos entender esses principais erros que cometemos. Primeiro deles, desprezar os pequenos gastos. Isso mesmo. Sabe aquelas despesas que parecem fantasmas? Sabe aquele momento que você finalmente leu a fatura do seu cartão de crédito e não sabe nem o que está pagando? Sabe aquela assinatura que você contratou há muito tempo e nem lembra que ainda está pagando por ela? Sabe aquela tarifa bancária que você paga porque acha que precisa? Ou porque nem percebe que ela está sendo cobrada? Lembre da seguinte situação, você já pode ter passado por ela. Você sai de casa para ir ao médico. Seu objetivo é ir ao médico. No caminho você vai para um estacionamento e paga o estacionamento. Sente sede, compra água. Sentiu fome, compra um lanchinho. Passa na frente de um supermercado e pensa, eu tenho que comprar um produto, vou lá e compro. Mas não compra só um, compra pelo menos uns 10. Quer dizer, aquela ida ao médico que custaria nada além da consulta, custou quanto mesmo? Sabe aquelas despesas que você não percebe como anuidade de cartão de crédito? Sinceramente, cartão de crédito ruim, né? Porque existem excelentes opções no mercado que a anuidade é zero. Então perceba que pequenos gastos vão aumentando lentamente o furo do balde da sua vida financeira. Então perceba o seguinte, há estratégias. Estratégias, por exemplo, planeje os seus gastos para alcançar o que realmente importa para você. Não estou falando que sair para ir ao médico e comprar água e lanche é proibido, tomar o cafezinho é proibido, não. Mas muitas vezes o dinheiro que está indo para esses bens determinados, que não são tão importantes na sua vida, atrapalham o alcance de sonhos que realmente importam para você e para sua família. Pequenos gastos que acumulados ao longo de meses e meses podem sim prejudicar o alcance dos seus objetivos. Outra estratégia, além de planejar os seus gastos, anote tudo o que você gasta ao longo do dia e vá somando isso para você ter uma planilha ou um caderninho ao longo de um mês e você mapear o seu comportamento de despesas, no mínimo por um mês, para você ter essa noção do seu comportamento. Segundo principal erro, não negociar, não pesquisar. É um direito nosso negociar e pedir descontos, não é vergonhoso, pelo contrário. Muitos dos descontos que alcançamos geram renda, geram dinheiro extra, que aquele dinheiro é necessário para alcançar o que a gente realmente quer, para ajudar nos nossos investimentos. Pesquise, compare preços, analise, é melhor comprar isso, é melhor alugar, compre um novo, compre um semi novo, vale a pena comprar em maior quantidade para eu ter um desconto maior? Analise o que é melhor para você, o que faz sentido para a sua vida. Escolha períodos do ano em que comprar certo produto vai estar com desconto maior do que se comprar em outro período. São ferramentas e estratégias que temos, que se não observarmos isso, prejudica lá no final das contas o alcance dos nossos objetivos, porque envolve essa ferramenta chamada dinheiro. Terceiro erro no cuidado do nosso dinheiro, desconhecer a diferença entre rentabilidade e juros. Quando fazemos dívida, pagamos elevados juros, e geralmente pagamos aos bancos por meio de empréstimos. Mas quando investimos, nós recebemos esses juros que podemos chamar de rentabilidade. E quando recebemos esses juros, são juros compostos a nosso favor, de acordo com a oitava maravilha do mundo, a força dos juros compostos. Então não estou dizendo que fazer dívida é algo proibido, mas entenda as regras da dívida que você quer fazer, porque em geral o brasileiro faz dívidas ruins e tende depois de um tempo a ter problemas. Dívidas levam as pessoas a ficarem doentes, ansiosas, a uma perda da qualidade de vida, tendem a ficar inadimplentes. Mais de 76% da população brasileira hoje está endividada. Esse número não só foi maior por causa do aumento dos juros, porque se a taxa selic estivesse menor, esse endividamento seria ainda maior. Mas como os juros elevaram, e a perspectiva, a projeção do Boletim Fox é que aumente ainda mais a taxa de juros ao longo dos próximos meses, esse crédito ficou mais caro. Então a população também meio que parou um pouco de fazer mais dívidas. Mais uma observação, há dívidas boas, principalmente para empresas. Há dívidas de boa qualidade em que pegamos um empréstimo no valor X para investir em algo, em um negócio, em algo que vai gerar mais dinheiro ainda. E esse dinheiro, com esse dinheiro eu consigo pagar a dívida que eu fiz e ainda fico com lucro. Exemplo, peguei um empréstimo de 100 mil reais. Com esse 100 mil, em poucos meses eu consegui gerar 200 mil. Com esses 200 mil, eu posso já pagar de imediato a minha dívida, ou pagar em poucos meses, e ainda fico com lucro, uma sobra para eu investir ainda mais. Lembre que quando você faz dívidas, o tempo é um fator exponencial na forma de juros compostos. Então se você faz dívida e paga rápido, a força dos juros ruins, esses juros que são negativos para a gente, é menor. Quanto maior o tempo que você vai ter que pagar essa dívida, mais forte é a força dos juros compostos ruins para você. Então pense nisso. Se o juros do empréstimo for maior, que a rentabilidade do seu investimento pode ser uma opção, uma boa opção, tirar o seu dinheiro do investimento, e já quitar a dívida, ou fazer aquela compra que você deseja, ao invés de fazer o empréstimo. Então lembre que trabalhar com dinheiro é fazer boas escolhas, como o Cerbasi fala, enriquecer é uma questão de escolha, realmente é. Quando falamos do seguinte exemplo, veja se você já percebeu isso. Você tem a seguinte escolha. Investir mensalmente R$100 a uma rentabilidade de 200% do CDI. CDI hoje está em uma taxa de 10,65% ao ano. Ele é geralmente 0,1% abaixo da taxa Selic, esse certificado de depósito interbancário. A maioria dos ativos são indexados a esse índice. Você pega um ativo extremamente seguro, uma rentabilidade muito boa, você investe mensalmente R$100. Começou hoje, mais de 12 meses, você vai ter investido, do seu esforço, R$1.300. E com a força dos juros compostos, você vai receber um extra de juros de R$134, ficando ali no final, R$1.434,18, para alcançar o seu objetivo. Um objetivo que pode ser em um valor mais ou menos de R$1.400. e você alcança sem fazer dívidas, porque você teve paciência em investir um valor muito acessível para a maioria dos servidores e cidadãos brasileiros, R$100 por mês, em um ativo seguro, que atende tanto o perfil de investidor conservador, quanto o mais arrojado, e você vai alcançar o seu objetivo sem se endividar. Mas você tem outra escolha. Você pode antecipar o seu sonho, usar uma máquina do tempo, que ela não pode ser muito boa, que se chama fazer dívida. Quando você antecipa um sonho que custa aproximadamente R$1.300, hoje você pode não ter esse dinheiro. Aí você faz o quê? Eu quero hoje. Então eu vou pedir emprestado para alguém que tem. Geralmente esse alguém são os bancos. Aí você vai pagar uma taxa, o servidor tem uma facilidade no consignado, vai pagar a menor taxa existente, muito baixa, 2,14% ao mês. Lembrando que a maioria das taxas do mercado não são nesse valor, muito mais altas. E você vai pagar ao banco, ao final, R$1.480,75. Isto é, R$180,75 a mais, que poderiam ter sido investidos para você, a seu favor. Agora pense, você analisa, poxa, mas é tão pouca a diferença, só cento e poucos de juros. Mas multiplique. Em geral, nós não pegamos um empréstimo de R$1.000, R$1.300. Muitos pegam empréstimos muito mais elevados, R$50.000, R$60.000 ou outros empréstimos de R$100.000, e aí vai acima de acordo com a sua possibilidade de empréstimos, e muito maior será a força dos juros compostos contra você. Então evite usar essa máquina do tempo chamada empréstimo para antecipar sonhos e pagar um valor alto. Isso em um cenário de elevada taxa selic, considerando o consignado, que possui as menores taxas de juros. Quer dizer, seria um cenário ideal para você fazer um investimento seguro e o consignado, que seria um empréstimo a uma taxa bem baixa. Mas faça a sua escolha. Você tem a opção hoje de investir em você e alcançar os seus objetivos, ou usar essa máquina do tempo chamada empréstimo, e pagar muito mais caro, um valor muitas vezes injusto, por um bem que você poderia adquirir sem ter necessariamente que fazer essa dívida. E quarto, principal erro no cuidado do seu dinheiro é você desconsiderar os imprevistos. Gente, imprevisto vai acontecer, sempre acontece. A própria história mostra isso. Então se você tem uma renda hoje, que é no mesmo valor do total de despesas que você tem no mês, você vai ser obrigado a qualquer instante fazer dívida. Porque em qualquer imprevisto que você tiver, você não vai ter de onde tirar. Então é preciso, isso é a base da nossa vida, ter uma margem de receitas um pouco acima das despesas, para que você inicie os seus investimentos por meio da criação da sua reserva de emergência, que você pode chamar de reserva de segurança, de reserva da tranquilidade, mas é aquele seu caixa, é a sua segurança. É uma reserva que em momentos de crise, de imprevistos, te dão fôlego, tempo para superar fases que já são difíceis. E além disso, você ainda tem que se preocupar com o dinheiro para superar esses momentos difíceis. Você não merece isso. Você pode sim começar hoje a fazer a sua reserva de emergência em um local que seja seguro. Existem excelentes ativos para isso, com liquidez diária, imediata, e com a rentabilidade mínima, mínima, de 100% do CDI, para que você também tenha uma certa rentabilidade com a sua reserva, mas que ela seja a sua segurança, porque imprevistos vão ocorrer. E lembre que existem imprevistos previstos. Exemplo, lembre que em determinado mês do ano, você vai ter um gasto a mais com IPVA, IPTU. Se você tiver algum empregado, décimo terceiro e férias desse empregado, filhos, material escolar, uniforme, matrícula, alguns seguros, como seguros de carro, seguro de vida, seguros residenciais, são pagamentos a mais que temos e sabemos que teremos esses pagamentos. Então, as dívidas, elas podem se tornar uma bola de neve muito ruim por causa de pequenos gastos, por causa desses imprevistos que poderiam ser previstos, pela falta de uma reserva de emergência. Então, comece hoje. Saiba que antes de ter o imprevisto, você tem a escolha de começar a fazer uma reserva. Como? Podemos explicar mais a fundo isso em outros canais, em outros vídeos, mas faça o que você pode hoje. Reduzir as suas despesas, tirar aquilo que você não precisa pagar e ter essa diferença de receitas acima das suas despesas. Se você não tiver como fazer isso de qualquer forma, pense em começar a gerar renda extra. E existem excelentes formas de você, inclusive servidor, fazer renda extra, sim, pensando no alcance dos seus sonhos. Então, estamos chegando hoje ao final de mais um podcast de educação financeira. Lembre que você pode enviar a sua dúvida pelo WhatsApp DDD61-99529-1447. Envie uma mensagem de áudio. Sua dúvida será respondida já no próximo podcast. Informa a todos que os episódios vão ao ar a cada 15 dias. O próximo tema que trataremos será a síndrome da autossabotagem. Tema de grande valor para entendermos como cuidar bem do nosso dinheiro e alcançarmos a nossa liberdade financeira. Até a próxima! Você ouviu o podcast Finanças de Ponta a Ponta, uma iniciativa de educação financeira Investimentos do MPF.